Olá, de volta ao canal Égua do Livro Bom. A minha indicação hoje é esse livro aqui, Querida Théo. É, querida Théo, como assim querida tem relação a menina, a mulher, Théo, homem? Bom, a escritora, ela vai logo de início falando que talvez conheça o seu leitor, a sua leitora. Então, acredita que talvez você esteja no sofá, esteja no quarto, esteja em algum lugar. Vai falar também que ela não é a Théo, que quem gosta de gramática vai achar estranha essa relação querida com Théo. Vai dizer que, na verdade, ela é a Leia, que na época ela tinha 9 anos. E que conta bem assim, ela se considerava bem normal, super normal. Esse super normal era que ela era filha de pais separados. E que ela não conseguia entender por que os seus pais conseguiram casar, porque eles eram tão diferentes um do outro. Sendo que ela, nos finais de semana, ela ia para a casa do pai. Ela dizia que o pai era muito bagunçado e gostava muito de café. Ela também fez relato que, depois da separação, o pai tinha muitas namoradas. E quando ela mal conhecia uma, já vinha aparecendo o outro. Que um dia, ao chegar na casa do pai, no apartamento do pai, ela encontrou a porta semi-aberta. E, ao espiar, encontrou uma mulher de cabelos pretos enroladas, enrolada também numa toalha, tomando café. Ela se aproximou. Foi na hora que o pai chegou, com a pasta aberta e deixando cair todos os papéis. E perguntou se elas já tinham se conhecido. Bem, a mulher foi para o quarto e depois voltou. E, ao voltar, a Leia se encheu de coragem e perguntou para ela quem era ela. Ela disse com uma voz, um pouquinho, um sotaque meio atrapalhado e disse que era. Ela se chamava Theo. A Leia achou estranho. E ela explicou que, na verdade, o nome dela era Teodora. E que, na Grécia, Teodora significa presente de Deus. Pois bem, ela disse também que... Ela perguntou a Leia como era tão esquisito o falar dela. Ela disse que ela era grega. E ela começou a soviar umas músicas que a Leia não conseguia identificar que música era. Bem, a Theo convidou para que a Leia pudesse sair com ela. Elas foram. A Theo continuava a soviar uma música que ela não conhecia. Não conseguiu, mesmo prestando atenção, associar com uma música conhecida. E as duas entraram numa livraria. A Theo direcionou a Leia para um local onde tinha livros infantis. E a Theo ficou vendo alguns livros de referente à mitologia. De repente, a Leia chegou para perto da Theo. E a Theo perguntou para a Leia se ela conhecia Ulisses e Alexandre. A Leia ficou pensando em silêncio. Será que ela acha que na escola eu não estudo história? Pois bem, a Theo resolveu não comprar os livros. Disse que ela ia contar as histórias para a Leia. E assim fez. Durante o tempo que elas ficaram juntas, a Theo, que era uma excelente contadora de histórias, começou a contar as histórias da mitologia grega. E a Leia foi se encantando com as histórias. Mas aconteceu algo. E a Leia acabou ficando como nessa história aqui, nessa capa. Sentadinha na beira de um sofá entristecida. Não vou contar para vocês porquê. Espero que vocês possam ler o livro na íntegra. Eu posso apenas dizer para vocês que foi algo que marcou muito a Leia. Que a deixou muito triste. A minha pergunta vai para vocês. Em algum momento alguém entrou pela porta da frente da vida de vocês, da casa seria o de um coração, e que saiu pela porta dos fundos sem dizer adeus? Em algum momento... Não que eu estou dizendo que é assim que é a história. Espero que vocês possam ler a história. Alguma vez você acha que ao entrar na vida de alguém, você não deu significado nesta vida, e você acabou indo embora sem pensar, sem refletir que você deixou alguém entristecido ali naquela casa? Em algum momento alguém foi embora da sua vida, que tinha tantos significados, mas não pensou como você ficaria nessa relação? Vamos refletir, ok? Tchau!